Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate é uma ocasião excelente para avaliarmos em concreto o grau de compromisso dos partidos que apoiam o Governo em relação a esta questão das portagens na via do Infante. Relembremos o que foi prometido à época das eleições. O PS prometeu a redução imediata de 50%, com uma via do Infante tendencialmente gratuita. Está aqui para todos consultarem e encararem aquilo que é demagogia e a forma como o PS ludibriou os cidadãos. Inclusivamente, uma semana após as eleições, ainda não se avistava a solução política que deu corpo a esta maioria. José Polinário e os restantes deputados do Partido Socialista, de repente, enviaram uma carta ao Presidente das Infraestruturas de Portugal a exigir, com caráter imediato, que as portagens baixassem. O PCP e o Bloco de Esquerda foram retundos e categóricos. Aliás, como sempre, e em coerência, declararam que não aceitariam qualquer outra solução que não fosse a abolição das portagens. Juntaram-se os três. E naquelas célebres e afamadas posições conjuntas, nada disso ficou vertido. Nem a posição do PS, menos ainda a posição do PCP e do Bloco de Esquerda. Tal foi, desde logo, de estranhar, porque essa era, segundo os proponentes, a questão maiúscula de maior envergadura e o estrangulamento mais severo que a região sofria. Ora, quando se tratou de fazer um arranjo sobre a matéria essencial de governação, essa questão, a mais importante, a mais decisiva, a essencial para a mobilidade dos Algarvios, foi prontamente esquecida. Vieram mais tarde aprovar um projeto. Um projeto votado favoravelmente pelo PS, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, cujo resultado foi a redução das portagens em 15%. Pásmese, 15%. Todos aqui sabem o mínimo de aritmética. Vamos fazer uma conta simples. Temos a abolição do Bloco de Esquerda, mais a abolição do Partido Comunista Português, mais os 50% da redução do Partido Socialista e o resultado, bizarro, aritmeticamente, é 15% de redução. 15% de redução. Mas fizeram pior do que isso. Fizeram uma atualização de 2% que entrou em vigor em janeiro de 2017, quando a atualização correspondia a 0,84% a nível nacional. E pelo caminho? Pelo caminho não fizeram mais do que suspender as obras da 125 durante 7 meses, pela singela razão que todos conhecemos, que houve uma redução significativa no investimento público e essa redução pôs em causa as obras da 125. Ora, o Partido Socialista ganhou vergonha. Ganhou vergonha e embaraço e, como tal, não apresenta hoje aqui nenhuma proposta. O PCP e o Bloco de Esquerda, que aprovaram a proposta dos 15% do Partido Socialista e votaram contra a proposta do PSD, o ano passado, sobre a mesma matéria, vem ridicularizar a proposta do CDS, quando a proposta do PCP, pouco mais que os 15 cêntimos que o CDS defende hoje, representa. E isso é o maior branqueamento que o PCP vem fazer à sua posição. E o Sr. Deputado devia ter vergonha de vir censurar o CDS por tomar uma posição dessa natureza, quando a sua posição não é coerente. E, portanto, acordaram com o PS. Não a posição do PS, não a vossa posição. Menos do que isso, entre os três não cumpriram nem a posição deles, nem a vossa. E nisso fracassaram perante os Algarvios. Bom, mas para vosso descanso, nós temos uma proposta, Sr. Deputado Paulo Sá, para vosso descanso. E a nossa proposta é talvez não tão ambiciosa nem ousada, mas é sensata e razoável. Os senhores não concretizaram nada, só proclamam. Não, nós não. Nós temos uma proposta que estabelece a suspensão durante as obras. E sabemos todos... Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, terminarei com a sua condescendência, Sr. Presidente, terminarei. É uma proposta do presente e do futuro, porque nós sabemos que vamos ter obras de requalificação no troço entre Olhão e Vila Real de Santo António e sabemos que a suspensão das portagens, pelo menos enquanto os senhores não se entendem, é uma forma de aligerar o transtorno que esta matéria causa os aligravios. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entendam e cumpram a vossa palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado.